É muito engraçado que Tessimo Javala não comemora o aniversário, né? Mas tinha uma filha de uma anciã pequena que ela faz aniversário no final do ano. Dias antes do aniversário dela, os pais dela sempre faziam uma recriação. Nessa recriação tinha bolo, tinha salgado, tinha docinho, tinha tipo entretenimento. Então, literalmente era o aniversário, a única coisa que não fazia, dava um presente, levava um presente. A única coisa que não fazia era eu cantar os parabéns. E todo mundo queria ir e achava normal. Mas era tipo assim, outras pessoas achavam normal porque ele tinha um cargo de... Um cargo igual, tipo, porque dentro da hierarquia é subdividido, assim. Tem um que é o coordenador, outro que é o secretário, e por aí vai. Aí todo mundo queria ganhar os privilégios, ser servo, ganhar os privilégios dentro da organização. Então, fechava os olhos. Então, todos os anos tinha. Tipo, eu lembro que eu fui pra dois. Mas todos os anos iam, todo mundo queria ir. Quem não ia falava mal, falava que tava fazendo aniversário. E quem ia fingia que não existia essa história, esse rolê. Mas todos os anos tinha. Tanto que todo mundo sempre falou que era um aniversário. Tanto que, eu não sei se hoje eles continuam fazendo. É bem provável que sim. Mas todo mundo falava que era aniversário. E, né, enfim. Um aniversário velado. Vou contar uma outra fofoca em outro vídeo. Pô, né, assim, porque são muitas. Teve outra que é o filho também de um ancião que é gay. Aí todo mundo ficava dizendo que ele tinha um pequenininho problema. Um problema muito pequenininho. Ele tinha um pequeno. O problema dele era pequenininho. Ele só, apenas assim, se perdeu. Mas nada demais. Mas ele tinha. Aí era um problema, assim, que ele ia cair em si e ia voltar, sabe? E todo mundo bajulava. Gente, é tanta coisa. Aff, muita história. Vou contar essa daqui. Soltei essas duas daqui. Depois eu volto pra contar mais. Porque vocês estão aí me enchendo. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Faça a sua parte para ajudar outros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho